Olá, meus amores! Tudo bem com vocês, gente? Começando mais um vídeo aqui pro canal. Nossa, que brancura, né? Deixa eu virar pra essa brancura aqui. Opa! Meus amores, tô começando mais um vlog aqui pra vocês. Vou gravar um pouquinho aqui do que eu for fazer, tá bom? Então, pra você que tá chegando aqui agora, seja muito, muito bem-vindo. Pra você que já tá aqui todos os dias, muito bem-vindo também. Muito obrigada, gente, sério. Obrigado mesmo por cada um que tá aqui todos os dias, em todos os vídeos. Que tá comentando sempre. Segue a gente no Insta, tá aqui todos os dias. Olha, não tem palavras pra agradecer vocês, sério. Muito obrigado, gente. Gratidão imensa a vocês, viu? Esses dias, né, a gente tava comentando. Nossa, as visualizações caíam muito. A gente tava muito, muito, muito chateado. Deixa eu botar vocês aqui. Pera aí, pera aí, tá? Aguenta aí. Eu sei que eu gosto de falar. E aí, assim, eu e o Robson tava comentando. Eu tava muito chateada. Falei, nossa, caiu demais as visualizações do canal. Porque sempre eu postava vídeo ali, um dia sim, um dia não. De segunda parte, sexta. E sempre vinha dando em torno de 200. Tinha dia que dava 300 visualizações. E aí, de uma hora pra outra, despencou, assim, sabe? Foi lá embaixo. Teve vídeos aí da gente pelejar pra poder bater 100 visualizações no dia. Mas, não importa. Enquanto tiver aqui uma pessoa assistindo, nós vamos estar postando vídeo, tá bom, gente? Com certeza. E, então, você que tá sempre aí, ligadinho, assistindo, compartilhando, nos ajudando. Muito, muito obrigado mesmo, tá bom? Deus abençoe cada um de vocês. E é isso. Não tem problema, viu? Que caiu as visualizações. Mas, a gente vai tá aqui, sempre. E, como eu comentei, né? A gente ia começar a tentar postar vídeo todos os dias, de segunda a sexta. E aí, bem quando a gente começou a postar, foi quando caiu. Aí, eu falei, nossa, que chato, né? A gente tá postando todo dia e mesmo assim caiu. Mas, não tem problema. Tamo firme aí. Vamos que vamos. Que, aos pouquinhos, vai dando certo. O que importa é a gente tá aqui todos os dias e vocês aí com a gente também. Então, simbora pra mais um vídeo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, já se inscreve, tá? Já deixa o seu gostei aí pra tá ajudando a gente no canal. E compartilha o canal aí com as amigas, com a família, com todo mundo. E segue a gente lá no Instagram, arroba canal Baidea Oficial. Galera, deixa eu falar pra vocês. Fui, já fiz um monte de coisa hoje. Acordamos mega, mega tarde. Porque fomos dormir mais de 5 horas da manhã. Eu tava gravando um vídeo, uma receita. O Robson foi editar o outro, né? Que saiu hoje. E, então, a gente acordou muito tarde. O Robson chegou já do Uber. Já era quase 3 e pouco da manhã. Aí foi editar, a gente foi dormir muito tarde. E, consequência disso, acordamos tarde. Eu não gosto, porque daí eu fico com dor de cabeça, sabe? O dia todo. Minha cabeça fica ali meio, tipo, lembrando a Adeline. Você tem cabeça pra doer, às vezes, sabe? E tá aqui, meio que martelando. Aí foi, fiz o que eu tinha que fazer. A gente não almoçou ainda. Já é mais de 3 horas da tarde, porque o Davizinho teve físio. Pra quem tá chegando aí novo, né? O Davi tá fazendo fisioterapia de segunda, quarta e sexta. Por conta do tendão do pé. E tamo aí. Agora cheguei. Coloquei ali a mandioca pra acabar de cozinhar. Vou fritar uma mandioquinha. Fazer um arroz rapidinho. Um feijão. Tem pronto. Só vou ferver. E uma saladinha aqui do que tiver pra gente almoçar. Vai ser um almojanta. Pra o Robson poder trabalhar. Então, vocês me acompanham aí. Fica ligadinho. Vou dar uma geral aqui. Tchau. 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 Galera, deixa eu dar uma dica pra vocês aí. Não é nem dica, né? Pra quem quiser acessar as câmeras de Cascavel online, né? Pra você ver a nossa cidade aí, a belíssima Cascavel. Se você quiser acessar aí da sua casa, tem como, tá? Pela internet. Eu vou deixar o link aí na descrição, pra quem quiser ver. Ó, tá ao vivo. Olha aí. Cascavel está ao vivo. Deu uma travadinha agora na internet, mas ó. É ao vivo, gente. Ó lá. Cascavel. Ó lá. Agora voltou. Olha aí a cidade. Movimentada. Tá vendo ali os ônibus, as pessoas, os carros. A nossa belíssima Cascavel. Ao vivo. Direto da internet. Então, eu vou deixar o link aqui na descrição, pra quem quiser ver. É bem legal. Bem bacana. Tá bom? Coloquei o arroz aqui pra poder cozinhar. Ali, eu tô com uma aguinha bem... Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó. Deixa eu trazer vocês mais pra frente do meu fogão. Tô com uma aguinha ali que já ferveu, tá com gengibre dentro, porque eu vou fazer um chazinho. Não tô seguindo mais, assim, a risca, né, aquela alimentação que a gente tava fazendo de reeducação alimentar. Porém, eu continuo mantendo alguns hábitos. Por exemplo, diminuindo ainda o açúcar, não comendo tanto doce. A gente comprou um pote de sorvete no sábado, antes do dia dos pais. Mas, eu fiquei de cara que o pote durou, se eu não me engano, quatro dias, quatro ou cinco dias. Antes, a gente sentava com um potinho desse daqui, ó. Era numa sentada. Durou bastante até. Agora, ali, ferveu com gengibre. Eu vou colocar um pouquinho de hibisco e um pouquinho de cavalinha. Deixar um chá ali. Isso me ajuda muito em retenção de líquido. E, inclusive, eu pesei essa semana. Vocês acreditam que eu tô mantendo o peso? Eu só voltei 200 gramas do que eu tinha perdido no total. Então, assim, acho que tá funcionando. A água, todo mundo fala que não é bom ferver tanto pro chá. Porém, como eu coloquei gengibre, eu gosto que ferve pra poder pegar aquele gostão mesmo. Porque eu amo gengibre. Vocês gostam? Comenta aí. Tem gente que não é muito fã, né? Eu amo. Principalmente caldo de cana com gengibre. Ai, meu Deus. É a minha paixão. Tem um lá na nossa cidade, Marília. Cara, é muito, muito bom mesmo. Ó. Esse bisco, eu comprei ele no celeiro. Vem um saquinho até que grande, sabe? E vem mais em conta. A cavalinha, por exemplo, olha que baratinho que ela é. R$3,69. E vem bastante, sabe? E dizem que esse celeiro é bem melhor, né? Eu prefiro chá, assim, do que aqueles prontos de saquinho. Deveria tá medindo? Tudo deveria. Mas coloquei a olho mesmo. Aí agora, ó. Eu só dou uma mexidinha assim. E abafo ele e deixo ali, ó. Um tempão. O arroz tá aqui. Vamos abrir essa mandioca. Vamos abrir essa mandioca, ver como é que tá. Eu acho que ela tá bem boa já. Olha que mandioca amarelinha. Será que vocês conseguem ver? Olha aqui. Dá uma olhada. Maravilhosa. E ela tá simplesmente derretendo. Tá muito macia. É do Irani, essa daqui, tá? Vou passar o arroz por fundo, pra ir mais rápido. Vamos pôr o feijão aqui. Pra ferver. Vou escorrer. Vou escorrer essa água. Ó. Deu uma bacia de mandioca. Dá uma olhada. Que maravilhosa. Hum. Quem aí gosta? Que em casa, o Robson e o Davi, é viciado. Eles amam. E faz muito tempo que eu não faço fritura, sabe? Imersa. É imersa, né? Que fala. Em óleo. Nunca mais fiz. Só na fritadeira. Sempre ali grelhada. Ou então na fritadeira elétrica. E os meninos gostam muito dela frita no óleo. Então hoje, como faz muito tempo, vamos abrir uma exceção. Vamos fazer ela fritinha no óleo. Só que vai ser só hoje, amanhã. O que sobrar já vai ser na fritadeira. Porque esse tanto aqui dá praticamente pra semana. Pra para comer uma joke. E aí 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 Gente, eu aproveitei pra ir cortando aqui uma mão Que eu comprei e tava até acabando esquecendo É aquele mamão papai, pequenininho, ó, vocês viram Só que ele já tava quase pra começar a estragar Tá bem maduro Eu até já vou cortar o outro, porque a gente comprou dois Tem gente aí que vai falar Desse mamão não é pra cortar picado, é pra comer dentro da polpa Mas aqui em casa a gente ama colocar ele no potinho E jogar veia em cima, canela Então eu sempre deixo já picadinho Fica mais prático Só que dessa vez quase que eu acabo perdendo ele Vou cortar esse daqui também pra não perder Fica mais prática Quem mais é igual eu Que começa a fazer uma coisa Tem que desligar a panela Porque senão vai começar a pegar fogo E eu não acabei, né, ó Ficou tudo cortadinho Agora eu vou levar pra geladeira E isso já é a nossa sobremesa Agora vamos ver a deline e as colheres, né Que eu vou só sujar a colher Esse arroz já tá bom, né E aqui vamos colocar na nossa mandioca Tchau. Gente, eu até tenho ali ainda guardanapo de bolsa, porém, eu acho que nada melhor pra fritura do que o famoso e antigo papel de pão. Tô aqui combinando com o Robson, quem vai limpar o fogão e o chão da cozinha de óleo, ó quem é. Tá me agradando, vida? É uma impressão minha. Eu acho que é uma impressão minha. Gente, eu detesto fazer fritura, ainda mais depois que eu acostumei com a fritadeira. Olha, eu acho que é um eletro, assim, que todo mundo deveria ter em casa, viu? Não é? Não, não. Muito prática. Super ajuda, economiza óleo. Aqui foi quase um litro de óleo. Isso porque eu nem coloco muito, sabe? Tá aqui, gente, saraputiana aqui atrás de mim. Traz essas mandiolas, vê se tá pronta. Rodeando, vê se ficou pronta já. Tá rodeando, vida? Rodeando. Pode pôr a mesa que tá pronta, viu? Deixa. Vamos pôr a mesa. A mesa já tá lá, meu amor. É, não é? Não pulgar, 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 pulgar. Tá bom. Melhor assim, né? Melhor, né? Melhor, né? Música Ficou pronto, ó, gente, o arroz, ó, um arroz bem soltinho, bem gostosinho, ó, tô dando uma metidinha aqui, ó, pronto, nosso feijãozinho aqui também já tá fervido, essa remessa aqui tá acabando de fritar, aqui já tem mandioca frita, ó, aqui, e saladinha de tomate, esse vai ser o nosso almoço, vou fazer o prato aqui do meu filho mais velho, Oi filho mais velho, veja que tanto aqui, aí tá bom, ah, eu acho que ele tá fazendo graça, gente, só porque tá gravando? Vê aqui que tanto, aí, tá bom, tá bom? Eu como pouco, o que que aconteceu, meu amor? Fica aqui, deixa eu colocar aqui pra você já, ó, coloca um tomatinho, vida, você vai virar a comida? Não vou não, é que eu vou mostrar pro pessoal lá. É, o pessoal vai ver a comida no chão daqui a pouco, tá bom. A mandioca a gente leva pra lá, né? É. Vamos levar o potinho pra lá, ó. Que eu como o potinho. Ele vai comer o potinho e essa é a nossa comida, gente, ó. É simples, mas é maravilhosa. Quem aí gosta de comer mandioca? Comenta aí. E agora eu vou, o meu não vou mostrar não, que o meu vai ser bem pequenininho, viu gente? Brincadeira, vou comer lá rapidinho e depois eu volto falar com vocês. Brincadeira, vou comer lá rapidinho e depois eu vou, 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 eu vou. Brincadeira, vou comer aqui. Fogão limpinho, cobri aqui o meu chá e o arroz que ainda tá quente pra guardar, depois eu preciso, não vou tirar dali não, vou deixar aí hoje. E eu vou colocar o pano, tá sujo ali, ó, preciso depois lavar. Mas aqui eu vou colocar agora esse edredom, ó. Já coloquei aqui sabão, confort, coloquei pouquinho porque é, como é que fala? É concentrado, né? E é isso. Agora eu sentei aqui, vou tomar aquele chazinho que eu fiz, ó. Deixa eu ver se dá pra vocês verem. Opa. Dá, né, ó. Vou tomar ele agora. E vim aqui falar pra vocês. Nos últimos vídeos, né, eu ia levar o Davizinho na consulta do retorno do ortopedista e fiquei de comentar com vocês o que que deu lá. O doutor avaliou ele, disse que assim, que não esperava até tanta melhora tão rápido, disse que ele ficou até surpreso, achou que melhorou sim já bastante mesmo, teve uma melhora bem significativa. E é aquilo, né? Se a gente pode ajudar, fazer alguma coisa agora de quando é pequeno, a gente tem que correr atrás. Muita gente me perguntou, Dê, mas você já não sabia que ele não tinha curvinha do pé, que ele tinha pé chato? Você não sabia que ele tinha o tendão curto já antes? Não, porque ele sempre passou pelo pediatra, tanto lá na nossa cidade quanto aqui em Cascavel, sempre fez avaliação bem certinho, sabe? Aquelas consultas de rotina e nunca foi detectado nada. Porém, o doutor explicou isso daí e a fisioterapeuta também. O que que acontece? O Davi, ele tem um crescimento muito avançado pra idade dele, é bem avançado mesmo. A estatura, estatura de altura, estrutura óssea, tudo foi muito avançado. E antes, provavelmente, ninguém nunca falou, ó, precisa de portopedista, precisa de fisioterapeuta, de palmilha, porque não era tão avançado o crescimento. Era, desde pequeno, mas não a ponto de dar problema. E aí, o que pode ter acontecido é que o crescimento foi muito rápido e os tendões não acompanharam a estrutura óssea tão rápido, sabe? Não teve aquele acompanhamento, crescimento conjunto, assim, tudo cresceu junto ao mesmo tempo. Então, é isso que pode ter dificultado pros médicos verem isso antes. Então, é isso. Ainda tá na idade, né, de poder tentar corrigir, diz que até os 11 anos ainda é corrigível com palmilha, com físio, com exercício, é o que a gente tá fazendo. Mas o doutor diz que tá ótimo, que tá de parabéns. Ele tá usando, gente, muito tênis. Até vocês vão ver muito ele com esse tênis aí. Eu até pensei em comprar outro pra revisar, mas o doutor diz que não, que quanto mais ele puder usar esse calçado, é melhor. O que ele começou com a palmilha, o doutor ainda falou, ó, usa até rasgar. Porque é bom não ficar trocando. Já pega o formatinho ali do pé da palmilha, evita de sempre tá machucando. Ainda mais agora que ele já se adaptou com a palmilha, no começo machucava bastante. Então, eu tenho colocado cedo e tirado à noite. Tira pra tomar banho e depois à noite pra dormir. Então, ele tá sempre com esse tênis. Chegou da rua, já corro, passo um pano com que boa no solado, porque eu não vou ficar também toda hora. Tira o pé do sofá, faz isso, faz aquilo. Já é difícil a criança ficar com o sapato o dia todo, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte também. Isso daí passa, tudo é fase e já já ele tá top aí, tá? Ele já tá sentindo bem menos dor quando caminha bastante. Então, tá sendo bem válido. O doutor pediu mais 10 sessões de físio. E retorno só daqui 5 meses agora, só em janeiro. Enquanto isso, vai continuar com a palmilha. Então, é isso. Queria mesmo só atualizar vocês, tá bom, gente? E vou já finalizar esse vlog por aqui, porque tá bem grandão. Até imaginava que ia ficar mais curto, mas já tá enorme. E é isso. Quem quiser aí tá deixando, tá bom? Nos comentários o nome pro Robson tá fazendo uma próxima hora do alô. Comenta aí, deixa o seu nome, da cidade que você é, que o Robson faz uma próxima hora do alô pra vocês. Quem não é inscrito aqui no nosso canal, já te convido. Se inscreve, já deixa o seu gostei. Ativa o sininho nas notificações em todas, pra você não perder nenhum vídeo nosso. E um grande beijo pra todos vocês. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!